Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no canal para falar sobre um tema bem gostoso. Muita gente me pergunta, muita gente tem curiosidade para saber como que é o clima aqui em Curitiba, né? E eu quero falar a respeito do verão. Nós estamos hoje no dia 13 de janeiro, nós chegamos aqui no dia 15 de janeiro do ano passado, então nós já passamos pelo verão ano passado aqui, então vou contar a experiência dentro desse um ano, tá? Tá? Estou aqui, lá de fora, aqui, está um calor gostoso, gente. Eu queria passar para vocês, tá? Então vamos lá. Ano passado, gente, como a gente mora em apartamento, não sei também, que eu acho que se morar em casa, acredito eu que seja mais quente, né? Em apartamento é mais geladinho, a gente ligou, acho que o ventilador, umas três vezes, acho, ano passado. E esse ano, até o dia 13 de janeiro, né? Tem feito bastante calor, tipo assim, bastante calor para a gente, é quanto? Uns 30 graus, mais ou menos? É quente, né? 30 graus. Eu acredito que seja quente. Às vezes a gente vê no termômetro de rua, assim, e marca 30, mas às vezes a sensação térmica é um pouquinho maior, né? Então chega nesse 27, 30, e eu não lembro se já passou disso, gente, não lembro, acho que já chegou uns 32, se eu não me engano. Então faz sim, gente, faz muito calor aqui, mas tipo assim, dia em dia eu sinto que fica bem fresquinho, tanto é que a gente dorme de coberta, gente. É isso mesmo. A gente acaba puxando a coberta porque faz um friozinho, assim, à noite, pelo menos em apartamento aqui em casa, é geladinho. E à noite também, à noite eu sinto que é bem fresquinho. Tem vez à noite que é quente, que fica quente ainda, mas não é igual lá no interior de São Paulo, que a gente tinha que ficar na rua, acho que até uma hora da manhã, mais ou menos, porque eu não tinha ar-condicionado, né? E às vezes a gente ficava na rua até uma hora da manhã pra ver se refrescava um pouquinho mais, e aqui não precisa disso. Pelo menos com a gente, a gente não sentiu essa necessidade, não. O sol, gente, queima muito, 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 então se vocês forem pra algum parque, se vocês forem pra algum lugar que nem a gente foi no Parque Tanguá, e nem era verão ainda. A gente foi no Parque Tanguá com nossos amigos, a gente não passou protetor, e a gente acabou se descascando, então fica vermelho assim, se queima assim, então venham, sei lá, colocam um bonezinho, ou passa protetor mesmo, porque esquenta bastante, tá, gente? Não vai pensar no que aqui não faz calor porque faz mesmo. Dá pra pegar uma piscininha aí, porque às vezes parece, porque como bate às vezes um ventinho assim, aí você pensa, meu Deus, acho que se eu entrar na piscina, talvez esteja bem gelado, mas acredito eu, eu não entrei em piscina nenhuma aqui, ano passado, nem esse ano, mas parece que é um pouco... bate um ventinho, sabe? Sabe aquele ventinho que deixa a água com aquelas ondinhas assim? Então, não sei. Eu sou meio fruenta, gente. Eu, qualquer ventinho, sei lá, não tem capa de gordura nenhuma, né? Aí acaba... eu acabo sentindo bastante frio. Tem gente que não. Geralmente quando eu vou em shopping, eu não gosto de vestido ou short, porque eu passo frio. Eu passo frio, eles ligam o ar-condicionado, e eu passo frio mesmo. É bem... tem que estar quentinho mesmo, assim, tem que estar, eu ver assim que tá quente, pra mim poder ir mais fresquinha, assim, por aí, porque senão eu sinto muito frio. Tem que ligar o ar-condicionado do carro, porque tá bem quente entre 11 horas, até umas 3 horas da tarde, assim, tem que andar com ar-condicionado. Mas é que bate bastante vento, sabe? Então, meio que... Tipo, se você estiver andando na rua, meio que refresca um pouco. Mas... é... se você ficar exposto ao sol, assim, você vai sentir muito, muito calor mesmo. Então, não pensem que o verão daqui de Curitiba não é quente. Porque é, tá? Não venham com roupa, às vezes, só de frio, porque vocês vão... é... vão ver que vocês vão passar calor, tá bom? Então, esse é meu vídeo de hoje pra... falar um pouquinho pra vocês do verão daqui. É muito, muito gostoso. Tô aqui em cima, ó. Tá quente, se eu ficar ali no sol, tá bem quente. Mas como eu tô na sombrinha aqui, bate um ventinho muito, muito, muito gostoso. É... Ah, é uma delícia, é muito bom, muito bom. É, tem uma semana, mais ou menos assim, que de manhã parece que vai chover. Porque o tempo fica feio, 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 sabe? Mas daqui a pouco, gente, abre um sol. Bate um sol lascado. E, geralmente, a tardezinha tem caído uns toró bem... bem forte mesmo. Que até tem alagado algumas ruas aqui. Tem alguns bairros que andaram alagando bastante. Então, vejam bem aí aonde que vocês vão morar ou vão ficar. Porque pode ser que tenha problema com alagamento, tá? Então, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostoso. Bom verão pra todo mundo aí. Não esqueça de passar pro tetoa. É... E é isso aí. Eu, às vezes, esqueço. E a gente vai contando aí como que é as coisas aqui em Curitiba. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.